Para pensar, vamos observar que o mercado imobiliário hoje oferece uma gama muito grande de oportunidades para que as pessoas possam definitivamente terem cada um a sua casa, seu apartamento. E hoje eu estou trazendo você para dar as informações sobre o Boulevard de France, que é um condomínio fechado com segurança 24 horas, com lazer para sua família e fica na Vila Prudente. Na Vila Prudente, com fácil acesso a Inhaia Melo, Juntas Provisórias, Avenida do Estado, próximo a São Caetano do Sul, fácil, fácil a saída para Anchieta também, com tudo perto, toda a infraestrutura, shoppings e hipermercados, tudo, como eu falei, dentro de um condomínio fechado com segurança e lazer também. Você tem quadra esportiva, piscina adulto infantil, sala para ginástica, sala para festas, é bom porque hoje em dia você tem que praticar e exercício, tem que receber os amigos, fazer uma festa para as crianças e o apartamento você tem a opção de dois ou três dormitórios, sala para dois ambientes com terraço e uma vaga de garagem, condição de pagamento, você deve estar curiosíssimo para saber. Bom, você paga uma pequena entrada e aí não paga mais nada durante a construção, nadinha, nadinha, nadinha. Você só começa a pagar as parcelas já morando. Estas parcelas a partir de R$ 610 e você pode utilizar o seu fundo de garantia. O financiamento é Caixa Econômica Federal com todas as vantagens da Caixa, garantia de entrega, seguro de vida, escritura no ato e você tem a facilidade de pagamento. Incorporação e construção é Gale CGN, vendas é SPL. Não perca a oportunidade, venha conhecer o apartamento modelo decorado que está aqui à sua disposição para tirar todas as dúvidas. Os corretores também estão de plantão para informar tudo aquilo que você precisa saber. O endereço é Rua Baia Grande, 744, na Vila Prudente, esquina com a Avenida Dr. Francisco de Mesquita, altura do número 500, que é mais conhecida como Avenida dos Estados. O telefone é 6341-4464, Boulevard de France. Venha conhecer o apartamento modelo decorado.